Você é a casinha de Deus. Eu aprendi sempre assim, tem que falar. Eu sou a casinha de Deus. Deus mora dentro de você, então você é a casinha dele. E sempre antes de dormir, você fala assim, anjinho da guarda, me protegei. Aí se você tiver irmão, aí você fala, meu irmão João, meu irmão Pedro, minha irmã Maria, amém. E agora você pode ajudar este trabalho através da vaquinha. Link na descrição. Bem-estar tudo, Zutinho, bem-estar tudo, Zatia, bem-estar tio. Ah, benção eu, Luizinho, seja bem-vindo. Você me chamou, eu vim. Ai, que bom, que bom. Queria tanto conversar mais com você, mas geralmente o Fernando sempre gosta de trabalhar com você nessa época. Não, é que ele não gosta de trabalhar com eu. Ah, é? Ele não gosta. Não gosta porque ele não gosta. Não gosta de criança. Não gosta de chupar. Fala que nós faz muita bagunça. Então eu, pelo menos, mas aí quando é meu dia, tio, aí eu venho, aproveito, eu saio doente de tanto doce que eu como, tio. Você sabe o que é carriola? Graviola? Carriola, de carriola, de levar. Coloca numa carriola e leva assim, que eu não aguento nem andar depois, tio. Ah, mas esse é o dia, você tem que aproveitar, tá certo? É, tio. Ah, mas olha, tio, o tempo pra cá tá mudando tanto, tanta coisa. As pessoas ficavam mais felizes na época do dia de erê, ficavam mais, e ia todo mundo dando risada. Hoje, as pessoas vão nas festas de todos os erês, só vai pra reclamar. É uma gente cramona, tio. Só crama, 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 crama. Tio, quando você vai na festa de uma pessoa, você vai lá pra cremar? Não, vou lá pra comemorar com ela. Então, vai lá pra comer, então. Na hora de cremar, pega e coloca o doce na boca. Ponto. Melhora tudo. Você sabe por que a gente trabalha com bastante doce? Porque tem muita gente que tem ansioso, que quando você bota um chocolate na boca dela, ela se acalma. Então, eu vou levar três quilos de chocolate pra cada um, pra ver se acalma, tio. Porque, ó, tio, tem coisa que não tem jeito de resolver. Já vem gente conversar comigo, fala, me ajuda a parar de cair cabelo. Como é que eu vou ajudar só ele? Eu não sei fazer essas coisas. É o que que eu consigo fazer. O Eretio ajuda quando você vai fazer uma oração, porque o anjo de guarda, o Eretio vai lá junto, se você chamar o Eretio, o Eretio vai ver, vai sentir que você tá precisando mesmo, ele vai fazer tudo que ele puder. Agora você chega e fala, faz, traz meu marido de volta. Tio, teve a vida inteira pra poder estar junto do marido, o marido fugiu, escapuliu, e hoje é outro. É a mesma coisa, uma mulher me largou, fugiu, escapuliu, ou hoje é outra. Porque hoje tá tudo assim, vocês colocam a felicidade de vocês nos outros, o que os outros fazem pra fazer você feliz. Você tem que ser feliz você mesmo, eu sou feliz comigo mesmo. Acho que é muita das pessoas que vão e fazem isso no dia com os Ereis, não entendem que o Eretio ajuda você a ser feliz, a conseguir alcançar sua felicidade e superar o obstáculo, e não pra vai resolver o teu problema assim. Ele ajuda você a carregar a cruz, mas não vai tirar ela do peso pra você carregar, vai auxiliar. O Eretio não vai chorar junto com você. O Eretio vai chorar se não der doce pra ele. Mas o Eretio não vem pra poder chorar junto com você, quando você vem reclamando das coisas, não tem dinheiro. Eu também não, tio, você pode olhar meus bolsos, não tem nada não. Eu não tenho, pode olhar todos os bolsos, você vai achar no máximo um pilulito. É, mas o povo ajuda com dinheiro, ajuda, ajuda você a ter vontade pra trabalhar, pra poder fazer o dinheiro vir. Ah, mas eu fico triste o dia inteiro. Então pega, muda tudo isso pra poder ficar bom. Hoje as pessoas são muito tristes, tio, as pessoas ficam só tristeza, tristeza, tristeza. Tem que mudar. Se você ficar tristeza, aí que você tá dando mais pano pra manga. Aí você mesmo tá falando assim, a tristeza fica... Não tem aquela... Você canta aquela música, tristeza, por favor, vai embora? Não, você tá falando assim, tristeza fica comigo. Não pode ser... Quando você tá diante de uma situação muito ruim, você fala assim, vai me orar. Vai passar. Vai me orar. Vai passar. Tio, você já viu que se você estivesse numa situação... Aquele lugar lá que tá caindo bomba na cabeça do povo. A pessoa não sabe se ela vai dormir e vai acordar com uma cabeça do outro lado da mesa. Porque pode explodir uma bomba. A pessoa não sabe o que faz da vida. A pessoa não tem pra onde ir. Não sabe o que vai comer. Lá no meio das bombas, eles têm motivo pra estar preocupado. Aqui, vocês criam problema na cabeça. Eu sei que é difícil. Tem muita coisa que é difícil. Mas vai me orar. Vai me orar, tio. Aí tá faltando comida hoje. Mas amanhã alguém vai te dar um pacote de fubá. Aí você vai conseguir fazer um mingau de fubá. Sabe, tio? O povo hoje fica muito fraco. Tem que ser forte, tio. Porque se isso aqui... Olha, vocês passaram por um negócio de doença que morreu um monte de gente. E quando vier morrer mais gente... Vocês têm que dar graças a Deus. Porque você está vivo. Porque conseguiu passar por isso e não pegou o negócio. E se pegou... Está vivo assim mesmo. Mas tem que agradecer. Olha, tio. Vou falar uma coisa. Daqui a pouco o povo vai na festa de revestido de preto. Ainda com aquela fitinha do lado falando assim que estou de luto. Tio, quando chega pra conversar comigo... Você sabe que eu gosto de cavalo, né, tio? Eu sei. Eu tenho uma cavalo. Agora eu vou ter um boi. Você sabia? Vai ganhar um boi? Eu pedi um boi preto da cara branca. Um boi preto da cara branca. Que legal. Mas eu não vou contar pras pessoas. Vou contar só depois. Vou contar pra você agora. Só pra você saber. É que eu quero brincar com o Sassi Periri. Olha só. E o Sassi Periri gosta de andar em cima do boi. Aí é pra fazer corrida com ele. Aí ele vai em cima do boi. Eu vou em cima do meu cavalo. Todo mundo fala que é pra falar cavalo. Mas eu falo tavalo. É que nem falar passato. Todo mundo quer que eu fale sapato. Mas eu falo passato. Porque quando eu falo assim, alguém vai dar uma risada, tio. Se der risada, a festinha já está funcionando. É verdade. Então, eu ganhei não. Eu mandei comprar. Eu sei que eu vou ganhar. Porque se ele não compra, eu deixo ele com ansioso. Aí ele vai trazer pra mim um boi preto da cara branca. E aí eu queria também aquele brinquedo que vocês ficam beliscando. Que nem esse aqui que eu estou conversando. Mas eu não sei se ele vai dar. Eu vou ganhar trezinho. Que eu tenho trezinho que eu pedi. Já falou que vai trazer. E um monte de doce. Que doce que você gosta, tio? Olha, eu gosto muito de goiabada. Eu gosto muito de pudim. Gosto muito de doce de amendoim. Eu gosto de goiababa também. Das frutas dos erê, a goiababa é a que eu mais gosto. Eu gosto dela e gosto da bola de burquinha. Bola de burquinha, sim. Porque aqui na casa do cavalo tem... Aí dá umas burcão grandes assim. Mas tem que correr, tio. Porque agora não é fomiga embaixo. É fomiga embaixo e passarinho em cima. Tio, o erê tem que ser o bicho mais esperto do mundo, tio. Pra poder comer anjuricaba, que você fala. Mas eu chamo de bola de burquinha. Eu tenho que... Porque ela tá anjuricaba lá em cima. Quando chega o passarinho já comeu, tio. Um dia ela tá verde. No outro dia ela tá preta. Na hora que ela tá preta já tá furada, tio. Já bebeu todinha ela. Aí, pra comer o doce é a mesma coisa. Você colocou o doce ali. Eu já tenho que estar esperando pra poder comer. Porque na fomiga come. Mas fala que a fomiga faz bem pras vistas, né, tio. Ela faz bem pra esperteza. Que ela é mais rápida que nós. A dia da fomiga sabe o dia de erê, tio. Ela sabe o dia de Cosme e Damião. Ela tem o calendário dela ali. Ela fica marcando o dia. Olha, é amanhã. É amanhã. É amanhã que ele vai ganhar. Ele vai ganhar já que chegou no meu doce antes de mim. Mas eu não tenho problema. Eu como com fomiga. Aí, eu gosto de Gubiababa e todos os doces que fazem de Gubiababa. Que aqui também tem. Aqui tem Araçá e Gubiababa. E eu gosto de Quebraqueixo. Você conhece Quebraqueixo? Eu gosto. Eu gosto doce de amendoim. É porque você é velho, tio. É só velho que sabe o que é Quebraqueixo. Quebraqueixo, Maria Mole. Os doces antigos eu gosto deles todos. Mas você fala desse. O povo não sabe nem o que que é. Outro dia, a mulher veio e me deu um tal de titiquete. Eu falo, o que que é isso? Eu sei o que que é Maria Mole. Eu sei o que que é aquele Tremendão. Sabe o que que é? Tremendão, nossa. Tremendão. Maria Bolacha. Você conhece? Maria Bolacha com esse nome eu não sei o que é. Maria Bolacha. Duas bolachas, sim. Com uma Maria Mole dentro. Ah, sim. Lembrei, lembrei. Maria Bolacha. Tudo que é doce velho. Mas não é que o doce é velho. Que se ele fosse velho, ele tá estagado. Mas é doce que eu gosto, tio. Agora vocês vêm pra trazer coisa que de hoje me chamam tchichete. Eu não sabia nem o que que é isso. E gostou? Não. Eu não sou muito de chocolate, essas coisas, tio. Eu gosto de coisa desantiga mesmo. Que era mais difícil conseguir. Eu gosto de doce no cupinho. Tudo que vem no cupinho. Assim. Mas não precisa colocar muito. Coloca um pra mim e o outro pro outro. O outro pro do um. Que quase o Damião do um. Do um sou eu ali agora. Você sabe por que que fala do um, tio? Por quê? Dos africanos, você sabe por quê? Porque quando a mulher tinha um filho, quando ela tinha dois, disse que não dava sorte de ter dois. Aí ela tinha que ter o terceiro, que pra eles chama do um, na língua deles. Isso foi um herê bem neguinho que me contou. Aí eu acho que é verdade. Lá na terra das Áfricas. Que quando ela tem duas crianças, pra vir da dela e pra frente, ela tem que ter três. Aí esse três, na língua dela, não é a linguagem dele, não sei falar. Tem que chamar do um. Mas aqui na Umbanda, do um é nós. É as crianças. É as terceiras crianças espírito. Né, tio? Uma coisa, Luizinho. A gente falou disso ainda agora. Mas não é que as pessoas andam mais tristes. Embora isso seja muito verdade, é que elas aproveitam esse momento pra pedir o socorro, pra pedir ajuda pra vocês. Então tem que chamar os caboclos, tio. Tem que chamar os caboclos, os pretos velhos. Tem que chamar os outros pra aguentar, porque eu não aguento mais ir. Eu fico sem vontade de comer o doce. Porque a pessoa, ela chega, ela fala, 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 fala. Eu fico até fraco, tio. Quando a pessoa, ela entende que a situação dela tá difícil, mas ela fala assim, vai me orar. Eu vou lá conversar com o Eire, o Eire vai falar duas, três bobagens pra mim, eu vou sair contente. Mas hoje em dia o povo não vai. Ele chega, vai conversar com o Eire e só fala coisa pro Eire. O Eire, como é que vocês falam? Bessor, 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 tudo que tá com vocês, a Eire morre. Daqui a pouco o Eire tá morrendo. Não sai mais de carriola, sai daí no caixão. Pior que eu já morri. É, do Luizinho. É verdade, tio. Tem que falar a verdade. As pessoas tem que, quando você vai numa festa, você tem que entrar na energia da festa. Se fosse festa de São João, a pessoa que tá triste não fica feliz? Por que que na festa de Eire vai lá e vai falar só coisa reclamar? Vai lá, e vai ter doce, viu, tio? Eu sei que eles vão fazer até sorvete. Olha que legal. Aquele sorvete de maquininha. Ah, aquele sorvete daquelas maquininhas antigas, eu gosto daquilo. É, e vai ter aquele, como que chama? Godão doce também vai ter. De fazer na hora. É legal você falar isso, porque aí as pessoas já conseguem entender um pouco da magia que vocês usam junto aos doces pra energizar, trazer um pouco de alegria pra quebrar essa tristeza. E tem gente que escuta eu falar e já vai ficar dois dias antes de comer pra poder chegar lá e encher a barriga de doce. Mas vai ter bastante Eire pra dividir, tio. Vai ter bastante Eire na casa. A casa tá começando a ficar grande, tio. Vem bastante gente. Ah, que bom. Mas é, no dia de Exu, que vem bastante. Que dia do preto velho, eu não gosto porque toma bronca. Quando vem os caboclo, todo mundo foge porque toma bronca também, tio. E você, tem andado com o portadinho e não tem tomado bronca? Eu, tio, sou um santo de candura. Eu cuido de tudo, tio. Eu não deixo as crianças bagunçarem. Mas, no dia que faz o trabalho, tem que chamar um preto velho pra botar ódio. Porque, senão, vai fazer tudo bagunça. Senão, vai fazer tudo bagunça os outros. Mas eu sei falar pra você que eu tô feliz. Quem não puder ir lá na festinha com a gente, faz na sua casa. Coloca três balinhas ali que a gente já tá feliz. Para de, quando for fazer oração pro anjo de guarda, fala pro anjo de guarda tirar dos tristezas da mágoa do seu coração. Aí ele vai falar assim, vai agradar o seu. Eu vou falar umas bobagens no seu ouvido, você vai dar risada à toa. Aí você vai falar assim, ah, então agora eu tô melhorando. Porque se você entrar na tristeza, tio, a tristeza chama tristeza. Se com uma alegria, chama alegria. Verdade. Não é, tio? Verdade. Então, a alegria chama alegria. Então, não pode ficar, vai, tô triste, meu marido me maolheu, meu marido me bateu, meu cachorro me morreu. Aí, tio, é tanta coisa que me dá tanta dor de barriga, meu doce. Então, outra vez eu caí do cavalo. Você caiu do cavalo? Eu tava sentado em cima do cavalo, tava sentado em cima do cavalo, escutando a pessoa. Eu não aguentei. Aí eu vou pro chão. Se a pessoa gosta de falar tanta coisa assim. Então, você vai na festinha, vai feliz. Quando você vai no São João, você não fica feliz? Mesma coisa, você vai na festa dele e fica feliz. Quando é festa de Natal, não fica feliz? Mesmo que às vezes você perdeu alguma coisa na sua vida, mas você não se força pra melhorar. Tem que superar. Todo mundo tem que se forçar pra melhorar. Quem que não perdeu alguém na vida, tio? Porque todo mundo vai perder o paizinho, a mãezinha, vai perder alguém. A vida é assim, vai perder nesse mundo, mas vem contra no outro. Aí chega na festa de... Tem gente que fala assim, não gosto de Natal. Não vou colocar vinha mais. Eu não gosto dessa data. Tio, mas se você colocar uma luzinha na sua janela, uma criança que passar na porta vai ver aquela luzinha. E lá na frente ela vai falar, é o tempo de colocar a luzinha. É por isso que meu cavalo é tão exagerado. Nessa época ele bota tanta luzinha que qualquer hora vai faltar a luz em todo lugar aqui. Ele gosta mesmo. É, tio, tem que fazer. Porque o que você não faz pelo ser, faz pelos outros. Porque as pessoas vão falar assim, é, tem que confiar, tem que agradecer, tem que continuar. Aí você continua tudo, tio. Então não deixa passar festa do Natal, às vezes eu pedi minha mãe, não tem mais graças. Mas no aniversário da sua mãe, é aniversário do Jesus. É a festa do Papai Noel, dos brinquedos, das crianças que ficam felizes. Então, se você quer ajudar os outros, dá para as crianças que precisam de alguma coisa na rua, que vai ajudar ela, vai de uma família que está precisando de alguma coisa. Faz sempre. Porque, tio, quanto mais você ajuda, mais você é ajudado, sabia? Verdade. É, verdade. E quanto mais você alegra, mais você é alegrado. Quanto mais você dá, mais você recebe, tio. Só que as pessoas não percebem. Se a pessoa só dá coisa ruim, ela só vai receber o que ela negia, cara, ela está dando. Então, quando acontece alguma coisa na sua vida, fala assim, passei por essa experiência, não foi bom, vai passar, vai melhorar, eu vou ficar feliz. É, é assim mesmo. É assim mesmo. Às vezes é difícil, às vezes, superar um momento, mas um remédio bom é o tempo, e o tempo, esse remédio funciona melhor com a tua consciência. Pensando assim. O tempo é curador, tio. O tempo cura tudo. Mas não pode se entregar. Hoje, as pessoas falam assim, eu sou tão triste. Fala aquela depressão. Estou com depressão, às vezes não é depressão, às vezes é tristeza. E por que é tristeza? Porque meu filho morava comigo, foi embora aqui, casou, fiquei sozinha. É, o ninho vazio vai acontecer sempre. Você cria seus filhos para os outros. O que mais eu caso, o que as pessoas vêm falar comigo é isso. Aí meu filho casou. Aí a pessoa fica com raiva da mulher que o filho casou. Aí ela fica com raiva dela. Quando você tem raiva de alguém, a pessoa sente que você tem raiva dela. Aí a pessoa, uma fica com mágoa da outra. Por isso que você fala que a sogra não presta. Não é. É a sogra que fica com raiva que levou o filho. Mas você faz para o mundo. Você faz para o mundo. E ninguém vai ser igual a mãe. E ninguém vai ser igual a mulher. Porque isso é coisa diferente, tio. É que nem o amor que você dá para uma criança. Não é o mesmo amor que você dá para qualquer outra coisa. É amor diferente. O amor do pai é um amor tão diferente. O amor da mãe é tão diferente. Tem que entender quando as pessoas ficam muito tristes porque ficam sozinhas. Mas a vida é assim. Todo mundo vem sozinho. Todo mundo vai sozinho. Agora, sabe o que está acontecendo, tio? As pessoas mexendo nas coisas de beliscar. Vocês conseguem encontrar gente que você conheceu bem lá no passado, não é? Ah, meu colega de escola. Que às vezes, quando eu tinha cinco anos, eu tinha um amiguinho. Depois cresceu, eu tinha doze anos, descobri que eu gostava dele. Aí eu casei com outro. Aí você vai procurar, fala tic, 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 nessa maquininha. Você encontra a pessoa. A pessoa já está velha, já casou três vezes. Aí você fala assim, ah, aquela era o amor da minha vida. Quando você acha que eu tinha dez anos, dez anos da vida. É ela que eu tinha que ter casado. Aí você pega e larga da sua mulher. Porque depois que você passa uns tempos junto, tio, o marido e a mulher viram amigo. A gente sabe disso. Não é o mesmo fogo quando ela é no começo, não. Não é o mesmo fogo. Mas esse fogo vai virando um sentimento tão bonito. Aí tanto o marido quanto a marida vai chegar e olhar assim e vai falar assim, é, eu vou tentar alguma coisa que aquele é o amor da minha vida. Aí você vai chegar lá, a pessoa já não é nem mais a mesma pessoa e o seu casamento já começa a ficar com mais dúvida, tio. Não tem que falar assim, até que a morte você pare, quando um padre fala. Mas tem que ser enquanto houver amor. E se os três construíram alguma coisa nessa vida, teve amor. Então respeita isso. Respeita com gratidão. Não transforma em ódio. Tente entender um ou outro na hora que dá loucura, dos erros, dos aceitos. Vocês ficam procurando no passado, chega lá e não dá certo com o passado, aí você não pode mais voltar para o presente, aí você já perdeu tudo. Toma cuidado, porque tudo que você passa nessa vida está escrito. Luizinho, você está afiado, você está indo bem na escola, hein? Tio, é porque todo mundo reclama. Aí eu venho e falo assim, já não vem com reclamação. Quando vem para mim, já traz o doce, vamos comer esse doce. Você está bom, tio? É para falar que está bom. Se eu perguntar você está bom, eu estou bom. Não é para falar que não está bom, porque se falar que não está bom, aí eu vou ficar triste. Depois de dez que eu perguntei se está bom, falou que não está bom, quem fica doente? Sou eu. Não é, tio? Eu ajudo você a poder transformar o sentimento ruim, sentimento bom e de esperança. Por isso que eu chamo de Luizinho. Luizinho é uma Luizinha. A Luizinha, ela alumia a sua vida. Mas você tem que encontrar seu caminho. Eu só vou alumiar ele. Tá certo. E já é um bom trabalho. É um bom trabalho. Luizinho, antes de você ir, posso pedir para você falar, para ensinar todo mundo aquela receita de goiabada com melado e no dia de Cosme Damião, entregar, dar um presente para o Luizinho e também para o seu próprio Ereio e para o Cosme Damião. Porque as pessoas às vezes esquecem que também tem Ereio. Você tem que pegar uma marmelada, na redonda. Ou você vai pegar uma goiabada, mas tem que ser marmelada de marmelo, viu, tio? Tem gente que não sabe o que não é marmelada mais. Marmelada de marmelo, goiabada. Se não tiver da de marmelo, acho que tem aquela, como é que chama, de batata. Mas tem que ser dois doces redondos, de cor diferente. Marmelada de batata doce, há quanto tempo que eu não vejo isso. Ou você está me chamando de velho, tio? Não, estou só lembrando. Não dá para fazer macumba com esse tal de titichetes que vocês dão. Muito industrializado. Isso. Aí você vai colocar a onda, deixando encher ela. O pedido que você quiser, coloca dentro. Coloca num pratinho. Aí você pode colocar um copo do garanoise, que é água de bolinha. Ou você pode colocar até uma fruta. Se você quiser colocar um brinquedo, também vou botar. Coloca no pé de uma árvore que não tem espinho no jardim. Se for na beira da praia, pede para a praia. A sereia do mar. Aí você faz um coração assim de conchinha. Coloca lá. Deixa a onda levar. Então, assim, você faz seu pedido e o pedido vai acontecer. Coisinho, fala que pode colocar no altar dentro de casa também. Pode colocar no altar dentro de casa também. Eu estou ensinando todo mundo a fazer o seu altar dentro de casa. Eu quero que as pessoas cultuem a sua própria família espiritual. Aí você falando assim, mesmo que eles não escutem eu falar, eles escutam você. Mas ele tem medo de acender vela, tio. A mulher outro dia chegou para mim e falou, mas não pode acender vela dentro de casa, que chama espírito, né? Eu falei, é? Eu não sabia. Ele chama espiritual, acendeu vela, chama espírito. As pessoas, todo mundo bota medo um no outro. Tem gente que já acende vela tremendo assim, ó. É o povo que sabe o que é, tio. As pessoas foram mudando de religião e foram botando coisa na cabeça delas. Antigamente, todo mundo era católico. Aí todo mundo virou banzélico. Aí virou do banzélico, falou que não pode mais ter santo, não pode mais ter mais senso, não pode mais acender velinha, não pode mais aglomenta, não pode mais nada. Quando aí o Erech chega e fala assim, acende uma vela, ela já acende tremendo. Porque ela já não é mais católica, ela já virou banzélica. E de banzélica, mas tem muito banzélico que está procurando nós, tio. Porque está vendo que não é diabo do jeito que eles querem que seja. Você está achando, encontrar aquilo que às vezes o padre não fala, o pastor não fala, nós falamos. Ó, encontra a felicidade dentro de você mesmo que você vai ver só onde que o Jesus mora. Vai ser assim. Uhum. É verdade, é verdade. As pessoas esquecem que cada pessoa tem Jesus no seu coração, tem o xalá no seu coração, de acordo com o que acreditam. Você é a casinha de Deus. Eu aprendi sempre assim, tem que falar. Eu sou a casinha de Deus. Deus mora dentro de você, então você é a casinha dele. E sempre antes de dormir, você fala assim, anjinho da guarda, me protegei. Aí se você tiver irmão, aí você fala, meu irmão João, meu irmão Pedro, minha irmã Maria. Amém. Sempre chamamos de indiguarda. Porque o indiguarda é sempre um espírito bom que cuida do seu, seu irmãozinho no espírito. E quando ele puder estar do lado do C, ele vai estar do lado do C. Uhum. É um bom ensinamento. É um bom ensinamento. Mas vamos falar sério, tio. Você vai colocar dois pra mim, né? Eu coloco sempre. Mas é pra mim mesmo, você não vai colocar pra outro. Ah, eu coloco pra você e pros meus. Então, você coloca pros seus, mas o Luizinho é esse aqui. Pra eu saber qual que é o meu. Ah, certo. Você pode colocar os outros, tudo de outra cor. Aí eu boto o meu, amarelo, amarelo o meu. Ah, certo. Pra eu saber que é meu. Olha, hoje em dia eu tô dando pros meus. Então esse aqui, se não dá uma briga, tio. Dá uma briga. Coloca uma bala e um pirulito. Mas fala sério, isso aqui é seu. Mas se vai colocar pra mim, quando você colocar, eu vou correr minha gira. Ou você vai chamar, eu vou junto com outros, eu irei receber na sua casa. Ah, Xé. E que todo mundo saiba que é assim pra todo mundo. Pra todo mundo. Vamos acabar com todos os doces das fábricas. O dono vai ficar feliz. Ah, com certeza. Que acabe com os doces das fábricas e traga alegria, Xé, pra todo mundo que oferecer. E pra quem não puder oferecer também, mas tenha no coração. E nós, ó, já estamos indo na festa deste ano, já preparando a festa do outro ano, do outro ano, do outro ano, do outro ano. Então, tudo feliz pra poder sempre vai ter uma festa. Tá bom, tio? Tá bom, Luizinho. Obrigado. Então, Andorinha, que voa, voa Andorinha. Leve esse anjo pro céu, Andorinha. e lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.